Eu sei que essa é a pior arma do Demon Man. O Luzi Cannon é bem ruim, na verdade. Ele é difícil de se usar e leva muito tempo pra você aprender. Tipo, tem como você dizer que qualquer outra arma dele é melhor. Mas pra cada kill que eu consigo, existem pelo menos 3 vezes que eu diga. Eu poderia ter matado aquele cara se eu tivesse usando qualquer outra arma. Me responda agora, qual que é a sua arma favorita do Team Fortress 2? Qual que você considera a melhor de todas? Talvez você tenha respondido uma arma que funcione a longa distância, ou uma arma corpo a corpo, uma arma que causa muito dano, uma arma que leva anos pra se aprender, ou talvez até mesmo um item equipável. Mas se você perguntar pra mim, eu vou te responder uma arma que é muitas vezes vista como terrível, como um dos piores itens da classe, que mal funciona ou que é muito difícil de usar. Mas que mesmo assim, continua sendo a minha arma favorita desse jogo. Não porque ela causa muito dano, porque ela é eficiente no geral, mas porque ela é simplesmente a mais divertida. Senhoras e senhores, conheçam o Luzi Cannon. A arma mais divertida do Team Fortress 2. Ok, vamos começar pelo básico. O Luzi Cannon é um lança-granadas equipável pelo Demomania. Se você já jogou de Demoman alguma vez na sua vida, você sabe como o lança-granadas funciona. Você atira nos inimigos, e eles... explodem. Essa arma não funciona bem assim. Se você atirar em alguém, você vai ver que as bolas de canhão não explodem imediatamente após encostarem nelas. É diferente de literalmente qualquer outro lança-granadas. O que é uma porcaria, se você não souber usar essa arma. As bolas de canhão explodem depois de um determinado tempo. E se você segurar o botão de atirar, elas vão ficar mais tempo dentro do... Dentro? Elas vão ficar mais tempo dentro do cano, e elas vão explodir mais perto de você. Então, quanto mais próximos os inimigos estiverem de você, por mais tempo você vai segurar o botão de atirar, pra compensar pelo tempo que as bolas de canhão seriam detonadas automaticamente. É... é difícil de entender. Parece ser algo muito técnico, mas a verdade é que isso deixa de ser um problema com o tempo. Quanto mais você pratica, quanto mais horas você passa usando o Luzi Cannon, melhor você fica e mais você se acostuma com o jeito dele de funcionar. E eu amo isso. É extremamente diferente de qualquer outra arma que seja só sobre você colocar o mouse em cima do inimigo e disparar até que ele morra. Você tem que fazer uma série de cálculos matemáticos insanos, analisar a sua distância até ele, pra saber por quanto tempo você vai segurar o botão de atirar, pra você acabar com a vida dele. E sim, isso é bem difícil. Existe um motivo pro Luzi Cannon receber todo esse hate pela comunidade. Ele funciona de uma forma tão diferente de qualquer outra arma do jogo, que ele acaba sendo muito difícil de aprender e de se acostumar a usar. Então, na maioria das vezes, as pessoas equipam o Luzi Cannon uma vez, veem que ele funciona de um jeito super esquisito e acabam só achando que a arma é ruim. A minha primeira vez usando o Luzi Cannon, eu também achei que ele era um pouco esquisito. E eu até pensei em trocar de arma e deixar essa de lado. Mas, teve algo que me fez mudar de ideia. Porque eu acabei descobrindo que o Luzi Cannon tem o que é provavelmente uma das melhores mecânicas do Team Fortress 2. Uma das mais difíceis de se aprender, só que também uma das mais recompensadoras. E isso que eu tô falando sobre, se chama um Double Donk. E o que é um Double Donk, você se pergunta? É quando você consegue calcular perfeitamente o tempo de atirar. Quando isso acontece, a bala de canhão explode ao mesmo tempo em que ela toca no inimigo. O que dá um dano extra. Na minha opinião, não existe nada nesse jogo que chegue perto da sensação de você destruir um Scout vindo na sua direção com um Double Donk perfeito. E eu vou dizer isso. Isso não é fácil de conseguir. Na verdade, é extremamente difícil. Às vezes você se sente como se fosse uma e um milhão. Mas só de você ouvir esse barulho... Tudo vale a pena. Depois que você praticar o suficiente, você vai conseguir atingir um Double Donk com uma certa consistência. E nesse caso eu vou te dizer uma coisa. Um Double Donk dá exatamente 131 de dama. Tá vendo esse Sniper aí? Ele tem 125 de vida. Ah, é claro. Tá vendo esse Scout aí? Ele também tem 125 de vida. É, eu não preciso dizer muito. Acabe com a vida de Scouts, Sniper, Engenheiros e Spies. Porque não tem muito o que eles possam fazer quando você chega voando do outro lado do mapa e... Você tava tendo um ótimo dia. Você estava se divertindo jogando Team Fortress 2, quando de repente... Um Sniper. Um, dois... O que pode acabar sendo até... Bem frustrante, às vezes. Caralho. Vai. Não. Não! Então o que eu costumo fazer pra lidar com esse tipo de situação é atirar uma bola de canhão meio avulsa. E depois tentar acertar eles com o Double Donk. Funciona pra mim, pelo menos. Mas tem vistas que simplesmente não é o suficiente. Porque tem classes que tem... Vida pra caralho. Você sabe que se você tentar, você não vai conseguir matar eles. Você simplesmente não tem uma arma boa o suficiente pra isso. Não importa quantos Double Donks você acerte. Um, dois ou três. Eles vão continuar vivos. Porra, mano. Como é que o cara continua vivos? Então o que você faz nessa situação? Você foge? Jamais. Você manda eles pro outro lado do mapa. Digamos que a mecânica de knockback do Luziqueno seja um pouco... Exagerada. Se você conseguir acertar um Double Donk, pode até ser que o seu inimigo não morra. Mas ele vai voar. Vivo! Isso é uma coisa bem interessante. Porque se você for bom o suficiente com o Ziqueno, você consegue até mesmo impedir Uber Chargers. Mas Dramilos, isso não faz sentido. Eles são invencíveis. Como é que você vai impedir? Shhh. Eles até podem não tomar dano. Mas eles ainda tomam knockback. É só isso que eu vou dizer. E esse é o Luziqueno, pessoal. Uma arma que tem várias mecânicas incríveis e também bastante knockback por algum motivo. Antes de eu descobrir o Luziqueno, eu realmente não jogava muito de Demoman. Quando eu jogava era de Demonite. Porque eu achava que o estilo normal era só stick traps e de vez em quando um lança-granadas. Mas eu nunca vou esquecer o dia que eu tava jogando TF2 com meu amigo. E ele falou pra eu equipar o Luziqueno só de meme. E eu realmente me apaixonei. E depois de muitas e muitas horas usando o Luziqueno, eu tô aqui fazendo esse vídeo. Explicando como que essa arma se tornou a minha favorita desse jogo inteiro. E pode até ser que você não concorde que ela seja a melhor arma do jogo. E tá tudo bem. Essa é uma opinião esquisita pra caralho. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Qual que é a sua arma favorita desse jogo? Não tenha vergonha de se expressar. Mesmo que seja o terceiro grau. Comenta aí. E dê os seus motivos. Mesmo que não sejam muitos. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe. Porque ele levou muito tempo pra ser feito. E é lógico, uma boa tarde. Já tá chegando o Brawl Boys com essa dança. Que é uma bomba. Pra dançar isso aqui é. Pra dançar isso aqui é. Calma aí, eu não sei fazer um só sustento. Dó sustento. Pra mexer isso aqui é. Entenderam pessoal a piada? É que bomba na letra da música se refere ao Lose Cannon. Que é a arma que foi tratada nesse vídeo. Eu quero muito chegar em 8 minutos pra ganhar mais dinheiro. E então nós vamos começar também. E assim eu vou fazer um pet pra cima. Vamos lá. Okay. Vamos lá. E aí Vamos lá.